A gente mostrou no SBT interior de ontem um protesto que moradores de um bairro rural de Prudente fizeram pedindo a solução, gente, pra um problema que se arrasta há vários e vários anos. Repórter Rubens Nakato preparou uma reportagem pra mostrar pra gente as dificuldades enfrentadas todos os dias por essas pessoas. A ponte sobre o córrego Mandaguari está de pé, mas ninguém aqui sabe até quando. É uma ponte de madeira com uma estrutura muito fraca, ela não resiste às águas de dezembro, janeiro que acontecem, muitas vezes chove acima do normal. Esses produtores rurais estão indignados com o descaso. É só chover mais forte que o nível do córrego sobe e leva a ponte embora. Só os carros pequenos e caminhonetes se arriscam na passagem. O meu sítio daqui vai dar 500 metros. Eu peguei uma viagem de boi meu, 16 boi, tocou da volta pra vir no figurífico do gramado. Porque aqui, se passa aqui e cai, o prejuízo era muito. E não é de hoje que eles pedem uma estrutura melhor para a ponte. O SBT interior já mostrou mais de uma vez o problema que os produtores enfrentam quando a água carrega o madeiramento remontado paliativamente. A cada dia que passa, as reivindicações desse pessoal ganham um tom ainda mais dramático. Isso porque as promessas feitas sequer foram cumpridas. E o grande ponto de interrogação dessa história, pra onde foi o dinheiro que já tinha sido liberado para a construção da ponte de concreto? Sob essa ponte aqui, o prefeito informou, solicitou do secretário de obras e ele disse que estava tudo certo. Então está tendo aí um desencontro nas informações dos secretários, do próprio prefeito. E não é a primeira vez, isso aqui já em 2013 teve a liberação de verba também. Está no site da prefeitura para este local e foi direcionada para um outro local também. A ponte encurta o percurso até a cidade em aproximadamente 7 quilômetros. Sem ela, os moradores do outro lado precisam dar uma volta, que chega a 20 quilômetros. São cidadãos que vivem da agricultura, são feirantes que levam seus produtos duas, três, quatro vezes por semana para a cidade e demais pessoas. É o acesso mais fácil para a Presidente Prudente e o mais curto. A esperança para quem necessita é que a solução chegue antes das chuvas de verão. Hoje ela está aqui, amanhã com as fortes chuvas que dá, a ponte pode sair e ficar tudo em vão, nós ficamos sem estrada. Exatamente isso. A prefeitura de Prudente informou que houve a liberação de verbas para a construção de uma outra ponte. Nesse caso, os recursos não podem ser transferidos para essa obra em específico. A prefeitura disse também que toda a documentação desse caso está em dia e só aguarda mesmo agora a liberação de recursos por parte do governo. E aí E aí Tchau.